Nessa promoção que você recebeu, placas do DX Classic, as últimas, né, grátis, são baseadas no fato de que você, idealmente, deveria ter o DX Classic para poder utilizar o DX como modelo e popular as suas placas, montar as suas placas olhando para o modelo. Você copiaria, certo? Mas acontece que em alguns casos não aconteceu isso. O cara comprou, mas ele nunca teve DX Classic. Então, para esses, faça contato comigo, só para verificar antes se de fato você comprou nessa condição, para eu lhe dar um mapinha de como você popula, né, como você instala as peças na sua placa DX Classic. Um abraço, bom dia! E aí E aí